Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Tadeu e o objetivo desse vídeo é ensinar você a como rodar o software iReport sem setar o Java 1.7 como default do seu sistema operacional. O que acontece? O iReport é uma solução criada para se trabalhar com relatórios, com a linguagem Java. Basicamente, essencialmente, a gente trabalha com PDF, formato PDF, e é possível gerar relatórios dinâmicos, estáticos, com dados vindos do banco de dados, dados fixos na aplicação, enfim, é um software muito bom, muito utilizado para se trabalhar com relatórios em Java. Só que o que acontece, pessoal, o iReport funciona quando a versão default do seu sistema operacional, ou seja, o que está setado nas variáveis de ambiente do sistema, é até a versão 1.7 do Java, 1.6, 1.5. Eu testei algumas versões a partir da versão 1.7 e inferiores, e funcionou, ele rodou normalmente. Só que a partir da versão 1.8, ele simplesmente não roda, ele não executa, ele só inicializa a tela inicial e nada mais acontece. Bom, primeiramente, tá? Como que a gente baixa, faz o download do iReport? No seu browser, você acessa https2.com.br community.jaspersoft.com Eu vou acessar aqui e mostrar para vocês, tá? Como que a gente faz o download. Bom, estando nesta página, tá? Você vem aqui em download now, tá? Mas reparem só que eu estou logado, tá? Eu vou deslogar aqui do site Vou deslogar Beleza, agora eu vou Aí eu vim aqui, ó Community Edition Legal? Download now E Ele vai me pedir para eu fazer o login, tá? Eu já estava logado Se eu não tivesse deslogado, esse dialog não ia aparecer Porém, apareceu, tá? Para vocês também vão aparecer, certamente Aí, se vocês não têm uma conta ainda Na JasperSoft Community aqui, tá? Vocês criam uma conta, tá? Façam registro, que é gratuito Eu já tenho, tá? Então, eu vou colocar aqui os meus dados Legal E Vou aqui, tá? Fazer O login Beleza? Tá aqui, ó Loguei Aí, ele vai me dar algumas opções Qual que é o iReport? Tá aqui, ó iReport Design CA Versão 5.6.0 De 28 de maio de 2014 Veja que é um pouco antigo, né? Mas aí, porque 5 anos, né? Em alguns meses Estamos em 2019 Então, a última versão Do iReport É 5.6.0 Então, eu vou vir aqui em Download Só que eu vou clicar com o botão direito E abrir numa nova aba Para que eu não perca essa daqui Que eu ainda vou utilizar ela Bom Ele me trouxe para essa página Onde eu posso vir aqui, tá? E escolher outras versões do iReport Tem a partir da versão 4.7.1 Eu vou pegar a última versão, tá? E... E vem aqui, ó Em .zip No meu caso, estou utilizando o Windows, tá? Se você utiliza o Linux Pode vir aqui em targz Usuários do Mac Aqui em .dmg Ou tem o instalador para o Windows também No meu caso, eu vou pegar aqui a pasta Compactada Que ele pode ser executado, tá? De uma forma de se compactar a pasta Você apenas executar o executável do iReport Bom, se eu clicar aqui, .zip Ele vai me redirecionar Para a página do SourceForge, tá? E aqui ele vai fazer o download automático Ele vai me perguntar se eu quero baixar Eu não vou baixar, pessoal, nesse momento Porque eu já tenho ele baixado, tá? Para eu mostrar para vocês aqui Aqui na minha pastinha do iReport Eu já tenho ele aqui, tá? Já fiz o download Até já descompactei Então, nesse momento eu não vou Fazer o download novamente, tá? É... Legal Por enquanto, vamos ficar por aqui Nessa parte E vamos aqui, ó Para o nosso iReport Bom, o que acontece, pessoal? Eu tenho por default, tá? Setado Nas minhas variáveis de ambiente Do sistema O Java 12 Olha só Java menos version Java 12 Tem o OpenJDK 12 Tá? É o que está setado Nas minhas variáveis de ambiente de sistema Para que o iReport funcione, tá? Qual seria o cenário? Eu teria que ter o Java 1.7 Pelo menos Até 1.7 Setado como default E eu não tenho isso, tá? Então Existem duas formas De a gente executar o iReport Eu setando o Java 1.7 Como default Do meu sistema Só que eu não quero isso Eu não quero fazer o downgrade Do set Da versão do Java No meu sistema Eu quero manter o 12 Tá? E Qual que seria a saída, então, né, pessoal? Eu vou tentar executar o iReport Aqui para vocês verem É o iReport Tá aqui, ó Barra bin E iReport.exe Esse é o caminho para executar ele Se eu tentar Executar Se eu tentar executar o iReport Vocês vão ver que Eu não vou ter sucesso, tá? Eu não vou conseguir executar Porque ele necessita do Java 1.7 Ou inferior Eu testei que algumas versões inferiores A 1.7 Também ele Ele aceita Mas a partir da 1.8 Não aceita, né? Bom A saída Seria Ou eu setar o Java 1.7 Como default Do meu sistema Eu não quero isso Ou então Temos uma outra saída Que é a saída que eu Que foi o motivo, né? O alvo da gravação desse vídeo Que é o que? Eu vim aqui, ó Na A partir da pasta raiz dele, ó Eu venho aqui Em ETC E Edito esse arquivo, ó iReport.conf Eu venho aqui E Edito esse arquivo, tá? Eu vou abrir com Notepad++ Meu editor de texto Aqui Windows E olha só O que acontece Nessa linha 11, tá? Eu tenho aqui JDK Home, tá? Só que ele tá comentado Tá? Por causa desse Cerquilha Aqui significa um comentário Nesse arquivo Eu vou descomentar ele, tá? Eu vou remover Esse cerquilha E vou deixar aqui, ó JDK Home Igual Abre e fecha É Aspas E Vocês tão vendo aqui, ó Que eu tenho aqui o Path Tool JDK Eu preciso setar aqui, pessoal Um JDK válido Pra que Meu iReport funcione Mas qual JDK vale De 1.7 ou inferior Tá? Eu não posso Setar um JDK A partir da versão 1.8 Que ele não vai aceitar O que eu vou fazer? Eu vou setar aqui, pessoal JDK 1.7 O caminho do meu JDK 1.7 Eu tenho aqui Baixado JDK 1.7 Tá aqui, ó Ó OpenJBK 7 O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Eu vou copiar o caminho dele Tá? Aqui no meu computador E vou Simplesmente Eu vou colar aqui, ó Beleza Fiz isso Aí salvo o arquivo Pronto Salvei o arquivo Agora Eu posso vir aqui, pessoal E Executar Meu IReport Tá? Aqui, ó Bin E Executar ele Aí o que vai acontecer? Nessa inicialização Ele vai ler esse arquivo IReport.conf E vai ver na linha 11 Que tá descomentada E que tem um JDK válido Que ele entende como válido Pra que ele seja executado Aí ele executou Olha só Tem a carinha do NetBeans Quem utiliza o NetBeans Tá familiarizado, né? Aqui, ó Tem um iconezinho do NetBeans Ele é baseado na ideia NetBeans E conseguimos, então Executar o IReport Sem ter que Modificar o JBK defu A versão do Java defu Do nosso sistema Pra 1.7 Simplesmente apontar O Java 1.7 Aqui no arquivo de configuração Do nosso IReport Como a gente fez aqui É Bom, pessoal O que eu quero mostrar Pra vocês agora O IReport Ele já deixou de ser utilizado Tá? Ele Tá meio que descontinuado Aí, né? Vamos dizer assim E o que tem sido utilizado No lugar dele Por isso que eu até deixei aberto Aqui essas abas Deixa eu fechar aqui Do IReport Tá? Vou fechar E olha só O que tem sido utilizado No lugar dele É o nosso Jasper Soft Studio CA Tá? Tá na versão 6.10.0 Pra baixar ele Tá? Só clicar aqui Em Download E tá aqui A versão 6.10.0 Tá? Tem outras versões Aqui embaixo A partir da 6.3.0 Essa aqui é a última versão Mais atual Tá? De outubro desse ano Aqui eu posso baixar Pra Mac Pra Windows Pra Linux Posso utilizar o formato Descompactado Onde eu só descompacto ele E executo Um arquivo executável Pra que ele rode Se eu clicar aqui No meu caso aqui Eu sempre baixo o zip Descompacto E executo ele Diretamente Sem precisar instalar Olha só O mesmo esquema do IReport Ele abre aqui No site do SourceForge E automaticamente Vai pedir pra mim Fazer o download Tá? Eu não vou fazer o download Que eu já tenho feito Vou cancelar Ok? Vou cancelar aqui Ó Porque eu já tenho Esse download feito Vou mostrar pra vocês Aqui ó Jasper Soft Studio Tá aqui Tá aqui ó Só executar ele Tá? Então você executa E tá aí Ele Executa Com Java 12 Tá? Não preciso fazer aquele esquema De apontar o JDK 7 Ou inferior Ali né? Como é o caso do IReport E Ele é totalmente utilizado Tá? Existe até plugin pra ele No Eclipse A gente vai Vou mostrar isso Tá? E tá aí ó Diferentemente do IReport Ele não é Baseado no NetBeans Ele é baseado No Eclipse Tá? Tanto é que você vê aqui A carinha do Eclipse Né? Baseado na ideia Eclipse E tá aí pessoal Essa Essa é a solução Né? Que tá sendo utilizada No momento Pra se trabalhar Com relatórios no Java Tá? O Jasper Soft Studio Da Tibico E Aqui no Eclipse Pessoal A gente tem a opção Tá? De instalar um plugin Pra você não precisar Baixar O Jasper Soft E utilizar ele individualmente Você pode usar ele aqui Dentro do Eclipse Tá? Do Eclipse Que você trabalha Normalmente Pra desenvolver o seu software Apenas instalando um plugin Eu posso vir aqui Em Help Eclipse Marketplace E Aqui eu posso instalar Um plugin do Jasper Soft E ter Ele na minha IDE Olha só Eu venho aqui ó Posso digitar Ou Jasper Ou IReport mesmo Se eu digitar IReport O que que ele vai me trazer? O Jasper Que é o que tá sendo utilizado No lugar Do IReport Basta eu clicar em Install E Ele vai baixar pra mim aqui Algumas dependências Vai Fazer uns cálculos aqui Das dependências Que são requeridas Vamos aí Aguardar um pouquinho Vamos aqui Vamos aqui aguardar Enquanto ele tá baixando Algumas coisas Então pessoal Então pessoal De melhorias De melhorias Levas features Então O Jasper Soft Ele É Basicamente Uma extensão Do IReport Só que daí Com base na IDE Eclipse Agora E vem aí Com várias funcionalidades Com melhorias Correção de bugs Aqui pessoal Bom O Jasper Soft No meu Eclipse Daí eu não preciso utilizar Ele aqui Separadamente Numa IDE A parte Aqui é o caso Aqui Que eu fiz Olha aqui Jasper Soft Bonitinho A base dele É o Eclipse Diferente do IReport Aqui A base dele É A IDE NetBeans Olha aqui Ele usando Java 1.7 A versão que eu setei No arquivo de configuração Então Tá aqui Pessoal Tá baixando Aqui Pra mim Quase lá Metade já E eu vou esperar Baixar E vou mostrar Pra vocês Como é que Ativa Ele aqui No Eclipse É bem simples Pra poder utilizar Ele diretamente No Eclipse E não precisar usar Individualmente Que Uma ideia Separada Na verdade O que que Acontece Quando eu instalo O plugin Do Jasper Soft Aqui no Eclipse Ele simplesmente Ele incorpora Todos esses recursos Que tá aqui Nessa Nessa ideia Individual Separada Todos os recursos Que está aqui Tudo que tá aqui Ele Simplesmente Integra Aqui no meu Eclipse É um plugin É um plugin Que Facilita Isso pra mim Faz a integração No Jasper Soft Na minha IDE Sem que eu precise Utilizá-la Separadamente Eu posso desenvolver Eu posso desenvolver Minhas classes Meu sistema Enquanto eu posso Desenvolver os relatórios Tudo na mesma IDE Porque muitas vezes Os arquivos de relatórios Eles ficam Numa classe de ressources No projeto Então eu já tô Com meu projeto aberto Vou tá com meu projeto Aberto Aqui no Eclipse Então É muito simples É muito simples O acesso aos relatórios Por aqui mesmo E pra mim Não precisar de Uma IDE Separada Como é o caso aqui Do Jasper Soft Studio Que eu baixei Aqui individualmente Vamos aqui Aguardar um pouquinho Porque eu quero mostrar Pra vocês Tá Como ativar ele Aqui de uma forma Bem simples Tá No nosso Eclipse Vamos aguardar um pouquinho Pessoal É É recomendável Se trabalhar com Com Jasper Soft No momento Até mesmo porque O iReport Ele não recebe Mais atualizações Ele não tem Novas releases E Isso não é bacana Porque se a gente Tem uma alternativa No caso É o Jasper Soft Sempre assim Se atualizando Sempre Novas versões Sendo lançadas As melhorias Correção de bugs Segurança Então é recomendável Que a gente utilize O Jasper Soft E os relatórios Que foram feitos No passado Com o iReport São totalmente compatíveis Com o Jasper O Jasper Entende Perfeitamente Abre Interpreta Compila esses arquivos Tranquilamente É totalmente compatível Bom Eu vou aqui Instal Anyway Vou selecionar Aqui O que ele está me pedindo E vou dar um Accept selected E aí Beleza Então ele vai terminar De instalar Para mim Aqui Software Jasper Soft Studio Na minha ideia Eclipse Muito bacana Interessante A compatibilidade Dos relatórios Feitos em iReport Com o Jasper E Isso acaba Agregando Da gente não ter Dificuldade em migrar De um para o outro Quem utilizava O iReport E utilizar o Jasper Com relatórios Feitos no iReport Bom Eu vou aqui Restart Vou restartar A minha IDE Eclipse E aí Vocês vão ver Que agora Eu vou conseguir Ter acesso A todos os recursos Da minha IDE Aqui Jasper Soft Studio Dentro Da minha IDE Eclipse Aqui Aguardar um pouquinho Quase lá Estartando aqui Minha IDE Vamos aguardar Estartar Eu vou mostrar Para vocês Como ativar Lá no Eclipse O nosso Jasper Soft Estou com o Jasper IReport Aqui aberto O Jasper Soft Também Então ele Está Demorando um pouquinho Aqui Para Para abrir Meu Eclipse Outro detalhe Pessoal Foi instalado Novos plugins Novos recursos Então o Eclipse Na primeira abertura Depois que você instala O novo plugin Como é o Jasper Um pouco Carregado De funcionalidades E recursos Então na primeira execução O Eclipse Demora mais Para abrir E depois Abre normalmente Como foi o caso Aqui agora Ele dá aqui Umas boas vindas Que eu instalei O novo plugin Do Jasper Soft Eu vou fechar E está aqui Para mim ativar ele Pessoal Eu venho aqui Nas perspectivas Do Eclipse Clico aqui em mais Em open Perspective E Aqui ele aqui Pessoal Report design Nosso Jasper Soft Está aqui agora Outrora Ele não estava aqui Antes da instalação Do plugin Agora ele está aqui E se eu clicar Aqui em open Ele vai me abrir A perspectiva Do Jasper Soft Studio Para eu poder Trabalhar com os relatórios Dentro do meu Eclipse Que eu utilizo ali Para desenvolver meus projetos Está aqui pessoal Aqui meu projeto Eu posso ter acesso a ele Posso ter acesso Aos meus relatórios E tudo mais E Está aqui Se eu abrir Aqui o Jasper Soft Na minha ideia Individualizada Está aqui Tibico Jasper Soft Project Explorer E se eu abrir O meu Eclipse Olha só pessoal Basicamente a mesma coisa Vou alternar De um para o outro As mesmas views A mesma perspectiva Então Integrei Joguei o Jasper Soft Dentro do meu Eclipse Ok Então pessoal É isso aí É isso que eu queria Mostrar para vocês Nessa aula Um forte abraço E Espero que tenham gostado Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau